O homem que tem três mulheres tem duas O homem que tem duas mulheres tem uma E o homem que tem uma mulher tá lascado Tem nenhuma, esse tá lascado A mulher que tem três homens é o quê? A mulher que tem três homens é o quê? Leviana, Leviana, quer dizer eu ter rapariga em francês? Não? Eu tenho dois amores, que em nada são iguais Mas não tenho certeza de qual eu gosto mais Eu tenho dois amores, que em nada são iguais Mas não tenho certeza de qual eu gosto mais Um valor em minha perna, esse tanto amor, tanta ternura É por isso que eu a quero, trocaria com loucura E uma outra, uma morena que me faz enlouquecer Quando eu morar com a pequena, ela só me faz viver Eu tenho dois amores, que em nada são iguais Mas não tenho certeza de qual eu gosto mais Eu tenho dois amores, que em nada são iguais Mas não tenho certeza de qual eu gosto mais Eu conheço, eu continuo sem saber o que fazer Já é melhor amar as duas, sem nenhuma perceber E esse golpe não se acaba, já pensei mais de uma vez Tudo enquanto elas não sabem, nós temos isso três Eu tenho dois amores, que em nada são iguais Mas não tenho certeza de qual eu gosto mais Eu tenho dois amores, que em nada são iguais Mas não tenho certeza de qual eu gosto mais Acabar namorador, cuidado com a mulher Se a mulher descobrir que tu tem outra mulher Vai dar um baladinho e não fica nada em pé Acabar namorador, cuidado com a mulher Se a mulher descobrir que tu tem outra mulher Vai dar um baladinho e não fica nada em pé O namoro escondido é um pouco arriscoso É tão bom, é de vestido, mas é muito perigoso Acabar pica xerê, descarado e mentirou Acabar namorador, cuidado com a mulher Se a mulher descobrir que tu tem outra mulher Vai dar um baladinho e não fica nada em pé Acabar namorador, cuidado com a mulher Se a mulher descobrir que tu tem outra mulher Vai dar um baladinho e não fica nada em pé Segura! 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 Obrigado.